MÃO NA CABEÇA MÃO NA CABEÇA Você vai entregar o refeio do seu exército ou não? Não! Em 2017 as coisas não foram como a gente estava esperando. Quando me capturaram, eles não tinham a mínima ideia do que estavam atrapalhando. Querendo eles ou não, eles vão ter que aceitar. Operação Carcara 2018. Eu vou. E você.